Fala galera, Hayashi aqui de volta com mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos fazer o review do Microsoft ArcTouch. O ArcTouch é um mouse sem fio da Microsoft. Infelizmente ele não é Bluetooth, então ele precisa de um transmissor de sinal conectado no seu computador. E o diferencial dele realmente é o design. O corpo dele é dividido em duas partes. A parte de cima com todos os botões em plástico e a parte de baixo com acabamento emborrachado. Ele quando desligado fica basicamente plano. Isso ajuda muito na portabilidade. Ele cabe até em um bolso sem fazer quase nenhum volume. Um outro aspecto que ajuda muito na portabilidade dele é o fato de ter ímãs na parte de trás. Justamente para você colocar o transmissor de dados. O transmissor de dados é um USB muito pequeno. Ou seja, ele é muito fácil de perder. Mas com esses ímãs você simplesmente gruda ele no mouse e a chance de você perder ele diminui muito. E outra coisa é que ele tanto na parte de cima quanto na parte de baixo ele tem como se fosse uma aba de plástico. Justamente para ajudar o mouse a deslizar em qualquer superfície que você estiver usando ele. Porque se na parte de baixo não tivesse essa aba, fosse só a borracha, essa borracha ia travar todos os seus movimentos. Mas obviamente você não vai usar ele enquanto estiver plano. Quando ele está plano, ele está desligado. Para você ligar ele, você simplesmente dobra a parte de baixo dele. Você dobrando ele, ele toma essa forma arqueada. O que dá o nome para o mouse. ArcTouch. É essa forma arqueada que dá a ergonomia para o mouse. Mas na minha opinião, esse não é dos mouses mais confortáveis. Todo mundo que já veio me visitar, ficou doido com esse mouse. Foi até um motivo que eu decidi gravar esse vídeo. Porque o ArcTouch não é um produto novo, mas eu vi que é um produto que não é muito conhecido. E quando as pessoas passam a conhecer ele, elas ficam com muito interesse nele. Porque realmente é uma característica muito legal. Quando você quer usar o mouse, você dobra, ele liga. E quando você quer parar de usar, você simplesmente desdobra e ele desliga. Isso ajuda muito na economia de bateria. E no caso, o que impulsiona o ArcTouch são duas pilhas 3A. Eu não vou falar quanto foi a duração das pilhas, porque eu realmente não lembro a última vez que eu tive que trocar elas. O que vocês precisam saber é que a bateria dura muito nesse mouse. E agora para falar do que talvez seja o mais importante no mouse, os botões. O botão da direita e da esquerda não tem muito o que falar, que eles são normais, funcionam tranquilamente. O que é realmente diferente é o scroll. Ele é touch, ele não é mecânico, como os outros. Ele funciona normalmente para você subir e descer páginas, mas ele não tem o clique do scroll. Na verdade, para fazer o clique, você toca duas vezes na região do scroll e ele funciona. Uma outra característica do scroll do ArcTouch é que se você clicar na parte de baixo dele, ele dá um salto para baixo na tela. E se você clicar na parte de cima, ele dá um salto para cima. A falta do scroll físico e a baixa ergonomia do ArcTouch talvez sejam os problemas que vocês possam encontrar se vocês estão querendo comprar esse mouse. Eu conheço pessoas que devolveram esse mouse justamente pela falta de scroll físico. O trabalho delas precisava muito do scroll e esse mouse simplesmente não atendia a elas. Então galera, se portabilidade é tudo que vocês precisam, então eu recomendo o ArcTouch para vocês. Mas se essa não é a prioridade de vocês, existem outros mouses mais baratos e possivelmente melhores que o ArcTouch. Como sempre, se você curtiu este vídeo, deixe seu like. Eu posto vídeos novos todas as quintas-feiras. Se você quiser acompanhar os meus próximos vídeos, se inscreva no canal e me siga no Instagram. Lembrando que é de graça. Vejo vocês em um próximo episódio. Valeu!